O que é o Photoshop? Para aqueles iniciantes que não sabem nada mesmo de Photoshop, mas querem dar uma melhoradinha nas suas fotos para colocar no YouTube, ou então no Facebook, ou então para apresentá-las de qualquer forma, certo? Hoje nós vamos aprender a como abrir, melhorar e dar uma melhoradinha nas fotos, assim no tocante, a ela ter melhor visualização, certo? E depois como salvá-la. Então vamos lá. Primeiro vocês vêm aqui em arquivo, depois em abrir, aí procuram em alguma pasta, aqui estão as pastas, vocês procurem a foto que vocês querem trabalhar e dê dois cliques nela. Agora, vai aparecer uma janela perguntando se você quer utilizar o perfil incorporado, porque geralmente o Photoshop trabalha com um perfil de cores próprio. E esse perfil incorporado representa as cores da sua foto. Então você clica em utilizar o perfil incorporado, que já é por padrão. Aqui está a foto. Nesta foto, você quer, por exemplo, melhorar a nitidez dela. Vamos supor que ela esteja meio ofuscada. Então você vem aqui em filtro, tornar nítido e máscara de nitidez. Aqui vai aparecer uma pré-visualização da foto, sabe? Nesse limiar, você por padrão deixa marcado em 10. Porque se você deixar em 0, a imagem vai ficar muito rebuscada. Então, esse limiar 10 aqui é o padrão para a maioria das fotos, para ela se manter. No raio, você deixa sempre em 1. Aí na intensidade, aí você escolhe o quanto que você quer. Quanto maior, mais nítida vai ser a foto, mas até um certo ponto. Depois de um certo ponto, ela começa a ter... Olha lá, ela começa a ficar rebuscada, certo? Ela dá tanta nitidez que a nitidez das imperfeições também fica invisível. Então você ajusta, certo? Por exemplo, geralmente com intensidade de 150 é o suficiente. É 148, olha lá, 151. Tá bom. Olha lá, a imagem ficou nítida. Aí você vai salvar a foto. Como que você salva a foto? Você vem aqui e vai salvar como, certo? Olha lá, salvar como. Se a foto está simples, ela já vai estar aqui como JPEG, que é a sua foto original. Mas vamos supor que você colocou alguma camada nela, né? Por exemplo, isso daqui já é uma outra coisa. Você coloca uma camada nela aqui. Vamos colocar uma camada de vibratilidade. Olha lá, vibra, vibratilidade aqui. Então aí você faz assim, certo? Você clica e coloca lá. Densidade. Olha lá, densidade. Daí você muda, certo? Olha lá. Difusão. Aqui. Olha lá, você mudou. A foto ficou do jeito que você quer, você vai lá e vai salvá-la, certo? Salvar é sempre salvar como, viu? Porque se você clica em salvar apenas, ela vai mudar a sua foto original lá. E talvez não seja isso o que você quer. Quando tem duas camadas, olha lá, aqui tem uma e aqui tem duas. Uma, duas. O Photoshop, por padrão, vai te pedir para salvar no formato Photoshop, que é só o Photoshop que abre, ou aplicativos de trabalho com imagens. Então você clica aqui e daí sim você salva em JPEG. Olha lá, em JPEG. A sua foto original, por exemplo, esta daqui é a número 002. Ela vai estar com o nome aqui. Mas como você quer manter as duas fotos, você edita aqui. Olha lá. Edit. Olha lá, é a 02 editada. Vamos colocar lá. Editada. Aí você vai salvar. Salvou. Olha lá. O Photoshop vai mesclar essas camadas e vai te pedir o tamanho da imagem. Se você quer ela progressiva, que é de uma menor qualidade, mas o que é boa para a web. Ou então você quer em a linha base otimizada, que não aconselho muito, porque às vezes você vai querer imprimi-la e daí ela não vai estar muito bem. A linha de base padrão é essa daqui. Ela vai estar com a melhor qualidade. Mas como o arquivo está muito grande, 6 MB, você diminui a imagem. Você vai aqui para a máxima ou então para a qualidade alta. Olha lá. A qualidade alta já diminuiu. Olha lá. De 6 MB para 2,5 MB. E mesmo assim, a imagem é grande. É grande porque essa imagem aqui, ela já por padrão, ela é grande mesmo. Estão vendo aqui? O tamanho dela está em 16%. Ela é muito grande. Certo? Aí você dá OK e salva ela. Vamos supor que você tenha uma foto muito grande, mas você quer que ela caiba dentro do seu aplicativo lá, por exemplo, se você quer mandar para algum amigo no WhatsApp. Simplesmente você vem aqui e faz tamanho da imagem. Olha lá. Tamanho da imagem. Aí você diminui. Aqui, olha. Sempre coloca na resolução 72. Olha lá. E aqui você digita. Por exemplo, a altura 800. Olha. 800 pixels. Ela já vai estar de bom tamanho. Certo? Olha lá. Você clica em OK. Olha lá. Ela já vai diminuir bem. Certo? Daí você clica em CTRL mais para aumentar a foto daquele tamanho. Lembra-se daquela hora que nós estávamos salvando a foto em... A gente estava salvando a foto e o tamanho dela estava em 6 megas. E mesmo com a qualidade um pouco mais baixa ela deu 2 megas. Vamos ver agora? Salvar como? Aí você vai lá. Muda para o formato JPEG. De novo. E daí coloca lá 002, que é o nome dessa foto original, editada para que você mantenha as duas. E clica em Salvar. Olha lá. Olha lá. Você vê lá. Já não deu nem... Olha. Já não deu nenhum mega com a qualidade máxima. E mesmo assim, você ainda pode pôr na qualidade máxima 10, que vai dar lá 454 megas. Que é um tamanho bom. É um tamanho ideal. Quer diminuir mais isso um pouquinho? Vem aqui para a alta. Que é a máxima alta. Olha lá. 345 megas. Não ocupa lugar algum no seu HD. Aí você clica em OK. Olha lá. Clicou em OK, você já salvou a imagem. E não perdeu a imagem original. Quer ver? Vamos lá no Imagens, Pintures. Olha lá. Aqui está ela. Olha lá. Aqui é a imagem editada. Aqui é a imagem original. Olha. A imagem original é essa. Olha lá. Que demora mais para abrir, porque ela é muito grande. E essa daqui, olha lá. É a imagem que está bem reduzida. Com mais de 10 vezes menos o tamanho da outra original. E com a mesma qualidade. Ou melhor, porque você editou a nitidez dela. Certo? Então, meus amigos, por hoje é só. No próximo vídeo, eu vou disponibilizar esse Photoshop que eu uso aqui. Que é o Photoshop Cloud Creation 2015. Ele é leve, dá para trabalhar com computadores mais antigos. E ele é muito bom, viu? Olha, acabando de trabalhar com a foto, você vai fechar ela. Mas não salva alterações, certo? Porque senão ela vai mudar a sua foto original. Certo? E depois você fecha o Photoshop aqui. Certo? Meus amigos, por hoje é só. Até a próxima dica. Ok? Tchau. Tchau. Tchau.